Música Gente, esse daqui é o Lip Detox Caps Ele ajuda a controlar o apetite, ajuda a controlar o colesterol, diminui a gordura corporal, auxilia no bom funcionamento do intestino Somente com duas cápsulas ao dia Gente, esse daqui é bom, hein? Eu uso e recomendo E detalhe, frete grátis para todo o Brasil Lip Detox Caps